Tá pronto? Pronto! Tá gravando? Gravando! Olá, eu sou o Felipe Chaves, o novo aluno da Escola Music Nation E eu vou mostrar... Vamos de novo, Felipe, eu ia fazer Vamos repetir? Repetido! Olá! Olá pessoal, eu sou o Felipe Chaves, o novo aluno da Escola Music Nation Vou hoje mostrar os ensinamentos da minha aula experimental com o meu mestre e meu professor Clóvis Pra depois nós podemos fazer vários companheismos e trabalhos em equipe Olha só o exercício que ele acabou de me ensinar Muito bom, Felipe! Ele pegou muito rápido, falei pra ele Aí a gente tá começando a trabalhar essa música Aí é assim... Vamos tentar uma vezinha? Sem pressa, lembra? Se você errar, só relaxa, deixa aquela mão direita igual Então a gente faz só a mão direita, então Vamos lá! Isso, pode ser! Continua gravando aí, paizinho! Então, vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.